Tem uma grande festa dessa, a maior vaquejada do Brasil, hein? Responsabilidade, né? Mas graças a Deus tá dando tudo certo e vamos pra cima. Tudo com muita cautela, né? E organização que é o principal. E tem um detalhezinho, que é boi, né? Tem que ter boi pra fazer uma vaquejada, senão não vai não. Mas graças a Deus tá dando certo. Quantos bois tem aí pra essa vaquejada? 1.400 bois. Só essa besteirinha. Tudo selecionado pra cada... Tudo selecionado pra cada categoria. Erramos pro bolo, que é aqui, meu filho. Sábado e domingo não acabei de jeito, não. Pode vir, que tá todo mundo convidado. E o povo tá ansioso aí pra ver a boiada do X1, viu? A boiadazona que vem pro X1. Amanhã tem uma surpresinha pro aspirante amador. Agora o sexto tem uma surpresona pro munheca de jogo profissional. Vamos pro bolo. E esse irmão já quero parabenizar.